Olá torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista terceira vitória do esporte em sequência no campeonato brasileiro vitória da imposição física, vitória do bom planejamento tático feito por Gustavo Florentin e o seu xará que teve uma partida brilhante Gustavo, garoto da base, assumiu o protagonismo neste jogo diante do Corinthians e foi uma das peças principais desse time do esporte na conquista desse bom resultado mais um em sequência na Série A do campeonato brasileiro momentaneamente o esporte já querendo e saindo até do próprio Z4 ainda é o início porque o esporte tem muitos jogos em relação aos demais concorrentes outras equipes estão com jogos a menos em relação ao Leão da Praça da Bandeira mas um resultado que dá confiança à equipe do esporte não foi qualquer adversário que foi batido Corinthians vinha de 10 jogos sem saber o que é perder Corinthians é a terceira equipe como visitante no campeonato tem o terceiro melhor desempenho o esporte vinha de duas vitórias mas de duas vitórias contra equipes da parte de baixo da classificação que estão brigando diretamente com o Leão no campeonato e desta vez foi contra uma equipe que agora almeja a disputa da Libertadores e quem sabe incomodar o chamado G3 do Brasil no momento que é Galo, Flamengo e Palmeiras e foi uma vitória mostrando um pouco do que esse esporte pode quem sabe produzir ainda dentro deste segundo turno e uma equipe competitiva ajustada e que tem sim muitos pontos a serem corrigidos o esporte lógico com algumas peças que ainda ficaram abaixo na partida como o próprio caso do Everton Felipe em alguns momentos alguns dos posicionamentos também de alguns jogadores na defesa mas uma equipe que anulou de fato o jogo ofensivo corintiano que cá para nós, embora tenha muita criatividade mas é uma equipe morosa no quesito transição é um jogo mais de posse de bola e uma posse de bola sem produtividade alguma arremates de média longa distância, bolas alçadas na área e facilidades até para que o Maílson pudesse interver em algumas das situações de finalizações corintianas mas uma grande partida de Zé Welleson com a camisa do esporte Sabino e suas boas antecipações Everton, que durante boa parte da partida anulou todas as possibilidades de Roger Guedes pelos lados do campo não à toa Silvinho viu uma alternativa ao longo da partida de colocar Roger Guedes no outro lado no segundo tempo e mesmo assim a equipe do Corinthians só veio a buscar ou tentar uma reação dentro do jogo quando o esporte recuou as suas linhas após o gol do Paulinho Mocelin e o gol não poderia ser de outra pessoa ficou de fora da lista de relacionados jogador que o próprio Gustavo Florentin acabou deixando um pouco de lado por conta da indisciplina de um dos casos vistos anteriormente e agora ele entra no segundo tempo um belo arremate que lembrou até o gol marcado contra o América Mineiro naquela vitória por 1x0 do esporte fora lá no Independência só que naquela ocasião um gol mais elástico hoje com as mesmas características puxando para dentro e surpreendendo o goleiro Cássio uma vitória que coloca o esporte nesse momento com 26 pontos na classificação quem até então tinha 17 estava próximo da própria Chapecoense na parte de baixo agora vê os adversários estarem aí bem mais próximos em termos de pontuação na tábua da Série A e um detalhe interessante que hoje a gente viu o pedido de denúncia dos clubes em relação ao caso Pedro Henrique justamente quando o esporte reage justamente quando o esporte mostra ser a equipe que da segunda faixa da classificação vem sendo a mais competitiva nas últimas rodadas a gente não vê um futebol mais encaixado de equipes que hoje estão dentro do Z4 ou beirando o próprio hoje o esporte está sim mostrando que de fato embora ainda tenha algumas ausências importantes como foi no jogo de hoje nítida a ausência do Hernanes em algumas das situações de dosar a intensidade do esporte ter um pouquinho mais a bola e ter essa tranquilidade essa calma na hora de sair para o jogo muitos meninos em campo isso é de se louvar porque em outras ocasiões o esporte estava aí dando ênfase a medalhões que acabaram deixando o esporte ao longo do caminho e hoje a base mais uma vez foi protagonista com a presença do Everton do Chico no segundo tempo da entrada do Mikael do Gustavo do Luciano Juba enfim de Maílson de todos que participaram e contribuíram eficazmente para esses três pontos conquistados na Arena de Pernambuco a torcida tem um peso enorme nessas conquistas do esporte a torcida faz com que a equipe pulse em campo tenha essa vibração e isso vai ser um ingrediente a mais para essa reta final do esporte dentro do campeonato brasileiro sem dúvida alguma resultado muito gigante e que coloca e credencia o esporte até para quem sabe nas próximas rodadas ter um pouco mais de alívio dentro do campeonato substituições bem feitas até na minha visão pelo técnico Gustavo Florentin alterando aqueles jogadores que acabaram deixando o campo por conta da parte física e também colocando o time para frente em alguns momentos o esporte teve quatro atacantes contando apenas com Marcão e Zé Welleson como volantes tendo aí o próprio Paulinho Mocelin a entrada do Trelles a manutenção do Micael que embora cansado contribuiu bastante para esse desenvolvimento do ataque a própria desenvoltura do Gustavo também como a gente já havia ressaltado antes um esporte em conexão a conexão começa a surgir o trabalho de Gustavo Florentin ele começa a florescer e a equipe começa a colher os seus frutos na utilização da base na base da raça na vontade na persistência o esporte vai tentar quem sabe se manter mais uma vez na elite do futebol brasileiro resultado importante e valeu demais a participação de todos hoje a sintonia foi perfeita para que o esporte pudesse bater a equipe do Corinthians jogando na arena quero a opinião do torcedor aqui através dos nossos comentários compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais e a gente vai se falando forte abraço a todos e até a próxima valeu e aí Amém.